Bom, Grisada, olha aqui o que aconteceu nessa obra aqui, falando do nosso amigo. Você tá vendo aqui, ó, primeira vez em 30 anos que uma laje trabalha, tá, e partiu ali, observa, e o de baixo também. E com ferragem, tá bom, Grisada? Uma boa ferragem, hein? Essa laje tem. Então, e não tem muito peso em cima, porque aqui dentro tem uma, aqui dentro tem uma chaminé que vem de baixo. Observa aí, ó, a chaminé que tem ali. E tá calçada, né, Grisada? O trem aqui tá bem calçado. Vou mostrar pra vocês a chaminé que tem ali, que vem de baixo, e justamente essa chaminé, ela tá segurando também, ó. Entendeu? A importância de calçar uma lajezinha. Então, agora eu vou ter que calçar aqui muito bem pra que ela não trabalhe realmente, ó. Fazer que ela tá... Aí, ó. Toda a calçada. Madeira. Mas é assim mesmo, o tijolo à vista... O tijolo à vista é uma bosta. Qualquer coisa, ó... Ela vai estourar, com certeza. Menos mal, normalmente, normalmente, Grisada, trinca o tijolo na frente, ó. Tá do fogo. Então, aqui, graças a Deus, não... A gente não teve esse problema. De trincar um tijolo na frente, ó. Já foi feito vários testes aqui. Tudo funcionando. Então, vamos resolver. Ó. Então, você vê que não tem muito, muito peso. Até porque essa chaminé, ela tá apoiada... Aqui pra cá, ela pega... Eu vou deixar a menina que vem debaixo aí, no bruto. Então, eu vou trocar... Esse tijolo ali. Vou calçar por baixo. E vamos torcer pra que isso não aconteça. Se acontecer, a gente tem que voltar aqui de novo. E trocar. Mas eu acho que agora... Fazendo isso ali... Porque o que ela tinha que trabalhar, ela já trabalhou. Entendeu? Então, a importância de a gente pegar e fazer sempre uma laje... É muito bem feita, né? Apesar que essa não ficou mal feita. Ela ficou bem calçada, mas... Realmente, ela trabalhou. Ó. Espero que ela não trabalhe mais, essa safadinha. Tá bom, gurizada? Então, isso aqui, ó. Tem que dar um respaldo depois. A importância é a gente dar um respaldo depois da obra pronta, né? Não fazer e abandonar o cliente. Entendeu? Faça isso, meu parceiro. Está. Tio. Perdão. Então, vai bateria só. Fica, tem exceptions. Colocaito. Boa mão derift. Dê a gente bit Despairia. Não fiz algo. Lester, vou Sumômaliza, Big inch de barulho. Fica que vem. Fica que vai sair de Richmond 배újo. Fica que vem brincoça. Fake, tira detratar, medепensão. 交a o carro feita. Fica muito melhor. Vamos lá. Bom, gurizada, olha aí como é que tá o trem. Então, aqui eu já troquei os dois tijolos. Você viu que é difícil de trocar esse tijolo 21 furos, porque se você der uma esbarrada no tijolo de cima ou no de baixo que você está aí retirando, você vai ter que trocar mais um tijolo. Então, ele quebra muito fácil, né? Eu não sei por que motivo que essa laje trabalhou. Pra mim é um mistério, em 30 e poucos anos de obra, primeira vez que eu faço um trabalho que a laje trabalha. Ela trabalhou mínima coisa, mas ela já estourou dois tijolos aqui na frente. Então, é aquilo que eu digo, gurizada. Tem que ter o respaldo da nossa mão de obra, porque não deixa o cliente aí haver navios, né? Não é pegar o dinheiro dele e sair fora. Tem muito pedreiro que faz isso. Então, a gente tem que dar sempre aquela assistência pós-obra. Isso é muito importante, tá bom, gurizada? Deixar um toque pra vocês aí que trabalham com esse tipo de serviço também. Sempre dê um respaldo aí. Nem que demore, mas você vai lá e refaz o que deu problema. Não sei, então, por que cargas d'água que essa laje trabalhou. Agora eu vou tirar e calçar ela aqui nesse canto com uma parede de tijolo. Pra ver se fica. Tô torcendo pra que ela não trabalhe mais. Tem ferragem em toda ela, bastante ferro. E se ela tivesse trabalhado dois, três centímetros, teria torado de fora a fora. Ela trabalhou mínima coisa. Eu digo menos de meio centímetro. Já deu esse estrago aí. Interessante que foi naquele canto, olha só. Aqui, ó, não quebrou tijolo. Nosso parceiro já fez aí vários fogos. Eu também já fiz. E ele teve sorte que não trincou nem tijolo. Era normal trincar. Porque esse ferro, ele expande com o calor. Inclusive, com tudo isso que tem aí dentro. Deixa eu mostrar aqui. Olha o paredão que tem aí. Mas o calor, ele atinge, então, o ferro. E o ferro fundido, ele trabalha com certeza, né? Então, por isso que, às vezes, ele trinca. Não tem o que fazer. Deixar afastado meio centímetro. Não tem o que fazer. A tampa fica fofa e cai. Já tentei fazer isso. Já tentei colocar lã de vidro. Nas laterais também não funciona. Porque a tampa, ela acaba fochando. Então, tem que ter a conexão com a tampa, com a parede. E torcer que funciona. Você vê que a chapa já apretou toda ela no padrão, né? Olha que top, ó. Agora aqui, então, vai o granito. Aqui o granito. Esperar que o cara capriste aí. E vamos torcer pra que não trabalhe mais essa laje. Porque se trabalhar, provavelmente vai quebrar mais algum tijolo. Então, vamos lá.